Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós vamos falar sobre a economia da cana. Isto mesmo, a economia do setor sucro energético brasileiro. Acompanhe! Hoje eu vou comentar com vocês sobre o setor sucro energético brasileiro e os seus indicadores econômicos. Peraí, sucro energético, sucro de açúcar energético da produção de energia, etanol e bioenergia. Portanto, toda vez que nós falarmos sobre o setor sucro energético, nós estamos falando de um polo de geração de alimentos e energia. Para começar, nós precisamos lembrar de que o Brasil é o maior produtor mundial, além de ser o maior exportador global desta commodity, do adoçante, o açúcar, ele que diz respeito ao bem-estar e fonte de energia. Por outro lado, quando nós falamos do etanol, o biocombustível, ele que é renovável e emite cerca de 90% menos de gases de efeito estufa, comparativamente à gasolina, o Brasil é o segundo maior produtor e exportador global de etanol. Por outro lado, quando nós falamos do bagaço, da cana, que é queimado nas caldeiras, ele produz energia limpa e essa energia hoje já representa cerca de 5% de toda a energia consumida no Brasil. Eu falei com vocês sobre a importância e a produção de açúcar, etanol e bioenergia. Quando nós olhamos para a produção destes três produtos, estamos falando de uma geração de riqueza e renda ao redor de 40 bilhões de dólares. Esse valor representa cerca de 2% do PIB brasileiro. E quando nós olhamos para o PIB do agronegócio, o setor sucro energético responde por cerca de 11% da geração de riqueza e renda de todo o agro brasileiro. Falando ainda em geração de riqueza, é um setor que responde pela geração de quase 6,3 bilhões de dólares por ano, isso com a exportação dos seus produtos, além de empregar diretamente e formalmente cerca de 800 mil pessoas, além dos mais de 70 mil produtores que produzem, cultivam e entregam sua cana na usina. Embora a cultura da cana-de-açúcar esteja concentrada predominantemente na região centro-sul do Brasil, ela causa um enorme impacto em quase 30% dos municípios brasileiros, ou seja, municípios que são afetados pela produção da cana-de-açúcar e afetados positivamente, onde a cana-de-açúcar há desenvolvimento, a geração de emprego e renda, tal como o multiplicador de gastos keynesiano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no município onde há uma usina, onde há produção de cana-de-açúcar, a geração de emprego, aquele salário, vai ser gasto em serviços, no comércio, em restaurantes, em hotéis e, de certa forma, ampliando o benefício, o desenvolvimento, o crescimento regional. Veja o que eu comentei de um processo circular e multiplicador de renda, emprego e riquezas. Isso mesmo que é trazido pelo agronegócio para a economia como um todo. Só que o agronegócio, ele tem diversos outros benefícios para a economia como um todo. Não só, como mencionei, de um polo de geração de alimentos e energia. Ele também gera externalidades positivas. Basta olhar o caso do etanol. Como mencionei, o etanol está em linha com uma economia de baixo carbono. Ou seja, ele emite 90% menos gás de efeito estufa comparativamente à gasolina. Pensando nesta externalidade positiva do etanol e em função da política nacional de biocombustíveis, o RenovaBio, o setor sucroenergético passa a ter mais um ativo, que é o CBIO, os créditos de descarbonização. Lembrando que o CBIO equivale a uma tonelada de CO2 equivalente que foi deixada de emitir. Se você quiser saber mais informações sobre o CBIO, nós temos um vídeo no canal falando especificamente sobre esta nova commodity ambiental. Bom pessoal, eu aqui trouxe os principais aspectos do setor sucroenergético. Ele que envolve não só e unicamente a produção de açúcar, etanol, bioenergia e a partir de agora o CBIO. Mas ele é responsável pela geração de emprego, renda e riqueza para os municípios onde a cana-de-açúcar está presente. Pensando justamente neste desenvolvimento, é que foi feito este vídeo em parceria com a Corteva AgroScience. Ela que está oferecendo este conteúdo e que está trazendo soluções e inovações para o setor sucroenergético. Portanto, se você quiser saber mais sobre a linha de cana da Corteva, fica a minha sugestão para que você acesse os sites e todos os links relacionados que você vai encontrar na descrição deste vídeo. That's all folks, isso é tudo pessoal. Veja que interessante, hoje nós falamos sobre o setor sucroenergético. A cana-de-açúcar faz parte da nossa origem histórica desde a nossa colonização e nos acompanha, trazendo emprego, renda e desenvolvimento econômico, além de todos os impactos sociais e ambientais que comentei. Se você quiser saber mais, acompanhe o nosso canal. Valeu!